Música Diretamente do mundo dos games de terror para a telona. Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, baseado no famoso jogo homônimo, chega aos cinemas brasileiros nesta semana. Música E a gente conversou com exclusividade com a diretora sobre essa produção e sobre a responsabilidade de agradar aos fãs ao redor do mundo e também quem não conhece nada dessa história. Na solidão de uma pizzaria fechada, tudo pode acontecer. Música É nesse cenário que Mike Smith, personagem de Josh Hutcherson, arranja um emprego. Música A esperança para conseguir dinheiro para sustentar a irmã. Como guarda no turno, ele precisa garantir a segurança do lugar. Música Mas o problema é como o espaço é habitado. Quem conhece o jogo sabe que coisas muito estranhas acontecem por aqui. O game foi criado em 2014 e está no livro dos recordes, o Guinness Book, por ser o jogo com mais continuações lançadas em um mesmo ano. Música A cineasta Emma Tammi, nessa entrevista exclusiva ao SBT News, nos contou sobre o desafio de transformar esse jogo cheio de fãs ao redor do mundo em um longa-metragem. Música Emma Pouco sabia sobre o game antes de embarcar nessa missão, mas nos garante que se tornou fã e jogadora voraz. E qual foi a parte mais divertida de tudo isso? Foxy, Bonnie, Chica e Freddy. Olha esses seres gigantes, mascotes robóticos, os chamados animatrônicos. Eles garantem boa parte da diversão. E foi assim também na produção do filme, que envolveu o mesmo estúdio que criou os personagens de Vila Sésamo e Muppets. É tão legal, envolvendo tantas pessoas maravilhosamente talentosas. Nós trabalhamos com o Jim Henson Creature Shop para trazer eles a vida. E eles são os mais criativos que eu nunca conheço. E eles precisam ter todo isso, e eles colocam tudo isso. E eu acho que eles realmente acham que cada personagem feels unique, incrível, bem-crastado, incrível, e também amável ao mesmo tempo, dependendo do lighting e o momento. E como não decepcionar os fãs e trazer mais espectadores para essa história? E a queda de cabeça. É. E a queda de cabeça. Nós temos alguns canados para os fans, alguns que eu acho que eles vão ser muito animados a ver olhando para ver o filme. Para os fans, há coisas que eles noticeam que alguém não tenha gostado de estar conhecendo do jogo. Mas eu acho que é acessível para alguém que não é familiar com o jogo. E eu realmente espero que o história que nós estamos criando não seria exclusivo e que, como eu acho, um, talvez movimentos aí no fãs entre o melo. Transcrição e Legendas Pedro Negri